Câmera, ação. Então, seu Chico, pra começar a nossa conversa, o senhor contar assim, chegando ainda do Fadinho Corrente, né, do que o senhor sabe das histórias que o pai contou, onde foi que começou, assim, onde o velho corrente nasceu e como é que ele veio parar aqui e aí gerou o senhor. Então, queria que o senhor começasse lá do princípio, assim, ainda pegando pelo velho Então, meu pai, ele nasceu no Pioí em 11 e quando foi na década de 36 pra 37, ele começou puxando o gado do Pioí e foi pro Ceará. Aí, quando foi na década de 39 pra 40, ele arrumou, ficou no Ceará com o patrão dele, que trabalhava chamado Cício Catingueira. Esse Cício, ele ficou lá trabalhando com ele, mexendo com açude, mexendo com agricultura, trabalhando aquilo que, quando ele nasceu, a família era agrícola, lá no no Goiás, quando ele nasceu lá, no Pioí, a turma era tudo agrícola. Aí, a primeira próxima que ele aprendeu foi agricultura. Depois, ele aprendeu a mexer com gado, entende? Aí, quando ele chegou no Ceará, foi mexer com agricultura. O patrão dele tinha um açude de rigais, de campo instrumental naquela época, e ele foi trabalhar no processo de agricultura. Quando foi na década de 42 pra 43, como diz, houve lá um receamento, catando todo o homem, da idade dele, até 16 anos de idade, para se alistar, para ser saudável. Quem vinha para o Amazônia era dominado, soldado da borracha, pegava uma matrícula e uma farda, e ia para o Amazônia cortar para a borracha. Amazônia e Acre, né? Aí, foi, escolheu para ir para o Amazônia. E com ele, foi mais 15 homens, com 16 homens. Então, saí do Ceará de navio, foram até o Belém, de Belém pegaram outro navio, foram até Manaus, Manaus pegaram uma chata e chegaram no Cuxo, seringal denominado seringal Bragança. E lá foi onde ele se instalou com o pessoal dele. Quando foi, com o ano que ele estava instalado, começou admirando minha mãe e, e daí, propavou seu casamento, né? Mesmo assim, um casamento assim, como diz, naquele tempo, que era, naquela década, vamos dizer assim, a, assim, já tinha muito preconceito na família, nas famílias, né? Então, meu pai, por ser moreno e minha mãe ser filha de um, de um branco, com a mística índio, entende? O meu pai não, não acreditava, meu avô acreditava que não podia se propagar esse casamento, porque, além de não conhecer meu pai, a cor dele não combinava com o objetivo dele, família, né? Mas o precário, ele não conhecia. Aí, na hora, teve, tiveram uns assuntos, entende? de se entender ali, mas deu o conhecimento que queria casar. Aí, foi executado, raptada a moça para acontecer o casamento. Aí, dali, foi, começou, na hora do casamento dele, ele descobriu que tinha sido alistado com o nome trocado. O nome dele era Manel Rodrigo da Silva e tinha botado Manel Corrente por ter pegado dele num lugar chamado Corrente. Ele tinha esse apelido por ter três Manel junto no trabalho de boiada. então, chamou Manel Corrente para diferenciar. Cada Corrente? No lugar chamado Dominado, não é uma cidadezinha, um município que tem chamado Corrente. Aí, dali, foi registrado no soldado, no exército com Manel Corrente, que foi o patrão dele que registrou, entende? registrou pelo apelido que tinha. Quando ele viu, foi quando foi casado. que estava errado porque o nome dele era Manel Rodrigo da Silva, Corrente era apelido. Aí, o juiz do direito falou, disse, Manel, o senhor tem que casar com Manel Corrente, porque senão o senhor vai perder o seu vencimento. Vai vir o vencimento, com certeza, o senhor é soldado, vai vir o vencimento, o senhor tem que ser Manel Corrente, não, o senhor perde o vencimento. aí, foi onde a família Corrente nasceu, dali. Aí, quando nasceram os primeiros Correntes, foi a minha, a Francisca, minha irmã, nasceu da Corrente, morreu, nasceu o terceiro, que sou eu que estou aqui, contando a história. E tivemos, e assim ele viveu nesse lugar até nossos 13 anos, 14 anos, aí ele mudou-se, foi para o canto, mas nesse período ele estudou, lá tinha estudo citrotético, o meu pensamento, o patrão era professor, aí ele estudeu aproximadamente 15 anos de circo, de estudar. Quando eu cheguei no Acre, que eu fui assim de militar, e aí consegui por A, o B ou C, chegar no Tarro Mestre, quando tomei o Daime, pela primeira vez, tive uma visão pela segunda vez, pela primeira vez que mirei, tive uma visão com o professor do meu pai, como diz, aí quando chegou para perto mandou uma mensagem para o meu pai, que meu pai, aí falei para o meu pai, ele acreditou na mensagem e foi averiguar com o Mestre, chegou lá, era verdade que tinha sido, aí meu pai já ingressou também junto. Aí dali eu tinha facilidade também de ingressar na casa, porque meu pai já estava chegando, daí trouxe a família toda, né? Vamos só dar uma pausazinha, porque... eulei, eulei, Tchau.